Jesus está indo naquele lugar, aquele lugar que você não pode ir, fazendo exatamente o que você não pode fazer Pois é, você tem um Jesus que cuida de você, você tem um Jesus que cuida de tudo que leva o teu nome Você tem um Deus que se responsabiliza pela sua vida, colocou nas mãos do Senhor, né? Não pode fazer nada, Deus está mandando eu dizer, estou indo lá onde você não pode ir Fazendo o que você não pode fazer para te entregar vitória Acharam que havia a tua destruição, a tua derrota, quantas injustiças você passou, mas eu sou maior que tudo isso Eu estou indo onde você não pode ir, fazendo o que você não pode fazer para poder te entregar vitória Eu quero deixar aqui bem claro que você não está sozinha, eu quero deixar aqui bem claro que você não está sozinho O Senhor dos Exércitos, Ele está contigo e Ele peleja por ti Já é inscrito no canal? Se não é inscrito aqui no canal do Youtube, se inscreve aqui que é de graça e ativa o sininho Para você receber todas as notificações Deus te abençoe Instagram, Facebook, página do Facebook, Pastor Ayala Pavi ou Ayala Pavi Me segue em todas as redes sociais para que a gente venha estar sempre aí mantendo o contato E para você estar sempre recebendo de Deus Eu sou o canal de bênção para a sua vida Que Deus abençoe você, minha ovelha amada Amo você